Vem com a nova Copa. Vão ver a semana que vem, já no Boteco do Ratinho, vamos cantar aqui outro lá. Mas em primeira mão vamos soltar aqui. Pega que eu quero ver, né, Gajuzinho? Arrocha o nome. Arrocha o nome e deixa a cabeça. Segura a boca da Mazu Senna. Vamos lá! Segura a minha fé! Olha o ataque, camarinho vai descer. Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver. Olha o sorriso dos meninos pra beber. Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver. Olha o ataque, camarinho vai descer. Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver. Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Quando o quarteto do Brasil vai se formando Vai mexendo, arrebetando, bola pra lá e pra cá Na tabelinha confundindo o aniversário Na beleza do selário faz o povo aliviar Comentarista, pede aí pra ver de novo Faz alegria pro povo que o mundo quer repetir Agora entendo porque todo estrangeiro Queria ser brasileiro e fique em pé pra aplaudir Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Enquanto o show o intervalo tá na tela E a cerveja tá na tela e a cerveja tá na mão A gente curte lances de burro também Menos melhores momentos passando da seleção E como sempre se pintar o tempo comenta Vamos fechar na polícia e a festa vai ser aqui Agora entendo porque todo estrangeiro Queria ser brasileiro e vive em pé pra aplaudir Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver, pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver Olha o ataque, canarinho vai descer Pega que eu quero ver Olha o sorriso dos meninos na TV Pega que eu quero ver Se você não for inscrito, inscreva-se.